Ó, não vou fazer nada que você não queira. Só pra falar, eu trabalho com a internet. Qualquer coisa aqui, eu vou ficar sem trabalho. Tudo bem, aí você volta pra Angola. Abre aqui pra mim. Recebam no palco ele, diretamente de Angola, Batista Miranda, senhoras e senhores! E aí? Eu tô fudido, né? Tá, um pouco. Você tá comendo gente aqui? Como é que tá? Como é que é? Mulher, você chega e fala, ah, negão da piroca, essas merdas, você tá? Isso, isso. Tá meio agressivo. Ah, você tá? Ah, o pai tá. O pai tá onde? Entendi. Pra eu aprender a escrever, vamos lá. Em angolano, o que eu tenho que falar? Quais são as palavras que eu posso escrever que você vai me ensinar aqui agora? Ah, tem mambo. Mambo? É, mambo pode ser tudo. Sorry. Tudo é mambo. Isso é o mambo. Mambo é legal? É, se eu falar, se eu falar chewee, teu mambo é bem grande, ah. Ah, você mandou eu tomar no cu e tá zoando. Não, é sério, você pode falar chewee, teu mambo é bem grande. Tipo, a situação me referiu que é o pênis. Se eu falar assim... Parece que eu tô conversando com o Jacan em um segundo. É o Jacan preto pra mim, desculpa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Web Bullying com Batista Miranda. Vem pra cá. Baixa a tela. Esse daqui é o celular do Batista. Fotos pra ver se tem rola. Não tem. Vamos entrar primeiro no Instagram ou Whatsapp, galera? Whatsapp. Vamo lá. Como é que é? Então vamo ver aqui. Vamo ver. Quem é Juliana? É a minha amiga. Você tá livre que horas? Depende do dia. Agora. Desculpa a demora. Tava no banho. Você tá aí? Quer conhecer meu mambo? This is mambo number five. Se joga pra dançar, balançando por usar. Se joga pra dançar, balançando por usar. No jeito, velho. É assim que faz. Quero! Brasil! O que é isso? Um supermercado. Oh, não é isso? Mambo supermercado. É meu. Nossa, que grandão. Isso é barato. Eu tô já becando a mulher pelo supermercado. Quer ver a sessão de frios? Meu coração tá batendo muito. Se tiver salame, quero sim. Salame não. Puta, vamos ver o que vai vir. Eu te amo. Chouriço. Ela gosta, né? Que plateia da Márcia, de repente? É as mulheres. Oba! Domingo legal. Quer casar comigo? Assina aqui. Certidão de cas... Malu, pelo amor de Deus. Sério agora, você iria comigo no consulado assinar uns papéis pra eu continuar no Brasil? 100%. 100%. Caralho, mano. Casa com essa menina. Ela tá querendo. Posso fazer um feeling em você? Pra eu continuar aqui? Não. Aí não dá, você é africano. Manda uma foto da sua mão pra eu ver um negócio rapidinho. A palma é branca. Nem fudendo que é sua palma. Racista. Você tá no flow agora. Os caras do flow conversam com você ou cagam pra você? Eles conversam, por que me parece. Tem o Igor. No flow tem o Igor, o Jean... Tem o telefone do pessoal. Tá. Tem o telefone do Mítico. Pô, mas o Mítico é do outro. Que é o podipar, eles são brigados. É, se já pulei, é outra etapa. Outras pessoas já... Você é meio carioca, né? Você é meio carioca, assim. Esquece. Mítico, podipar. Tô saindo do flow. Me coloca com vocês. Sem falar gírias. Manda. Manda, eu vou fazer um negócio pelo Brasil. Igor, 3K. É ele? Mítico. O nome do grupo é Se Resolvam. Criar grupo pra gente. Quem você tem de famoso? Assim, tipo, nas redes sociais. Whatsapp, Instagram. Que se conversa. Tem o Naldo. Pô, o Naldo? Pô, o Naldo! Pô, o Naldo! Pô, o Naldo! Eu me fudi, né? O Naldo tá puto comigo, hein? Maurício, toma vergonha na cara, Maurício. Para com essa porra de ficar falando que tu tá montando texto pra mim, porra. Sei onde é teu podcast, sei onde você mora, sei onde te achar, hein? Maurício Meirelles. Fica a dia, cara. Eu tô treinando pra pegar o popó. Vou pegar você primeiro, hein? O Naldo tá puto. Mas essa hora tá tarde. Eu acho que eles nem vão responder. Ou talvez é porque não me respondem. É, se o seu celular for um lugar de gente especial, talvez ele... Não. O BN. Quer ir pra Angola? Cara, tive uma ideia. Quem que é o maior influenciador do Brasil, vai? Casimiro, Casimiro. Produz pra mim uma promoção Batista e Casimiro levam você pra Angola. Vou postar no Instagram isso. Manda no meu WhatsApp. Tá aqui, Kaique, ok. Me ajuda. Tô preso. Estou no shopping Eldorado. Fui fazer cocô. Fecharam o shopping. Estou sozinho e perdido. Me ajuda. Isso é maravilhoso. A Emicida. É isso que eu queria. Cara, vou falar com a Emicida. Vai dar uma merda isso daqui. Você topa fazer show com o Naldo? Em Angola? Mas uma noite chega e com ela a depressão... A gente tem uma arte aqui. Deixa eu ver. Calma. Patista e Casimiro te levam pra Angola. Tô do caralho. Por que você deve ir pra Angola? Marque dois amigos e o Casimiro. Insano o que eu vi aqui agora. É insano. A melhor resposta vai ficar 23 dias na Angola. Com tudo pago pelo próprio Casimiro. É o meu peru. Pega o meu peru na tua cara. Compartilhar. Maravilhoso isso, cara. Bom, enquanto tá rolando isso... Naldo mandou um áudio. É ir pra Angola. Naldo respondeu. Nossa, tudo bem? Qual é, meu mano? Claro que eu quero. Toma mais essa parada aí, mulher corte! Tô bichinho! Como você tá quarta? Bora pra Angola. Emicida topou. Vou fazer o grupo. Emicida e Naldo. Nome do grupo? Angola. Grupo pra gente conversar, Emicida. Grupo com Emicida. Adicionar participante. Vamos botar aqui, a gente pode botar. M White? É. Atriz pornô? Maravilhoso. Já tô com a ideia. Pronto. Emicida? Emicida é casado. Você precisa conhecer... Ele é casado. A Emicida. Ele tem família. Família, Bronda. Oi, eu sou Amy White. 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 Amy White. Amy White, deixa eu ver o que você tá falando com ela. Você tá querendo comer a Amy White? Quê? Quero te comer. Não, 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 não. Quem que é o cara famoso de Angola, assim? Tem os Croc Cuyah e tem o Gilmario. Deixa eu ver os Croc Cuyah. Eu fiz o DNA. Não, 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 não. Este cara é meu pai. Gilmario Vemba. Conheço o Gilmario, o trabalho dele é muito bom. Deixa eu botar compartilhando stories. Nem sabe mais. Caralho, tá foda aqui. Ensinando o tiozão a usar o Insta. Vai no aviãozinho. Compartilhar. Exato, papai. E agora? Tá bloqueado o Mongo. Como assim? Porque você acabou de perder a conta. Mentira, é só pra você ficar branco. O que você mais gosta do Brasil aqui? Você acha? Só pra eu tentar entender pra onde eu vou, o caminho que eu vou aqui. O que eu mais gosto daqui é o bolso receber o pessoal. Aqui o pessoal é muito acolhedor. É verdade. Você chega nos lugares e as pessoas pegam a sua carteira, a mochila. Aqui é do caralho. É, também. Mas ainda não chegaram a fazer isso. Mas eu gosto muito desse lado mais humano do pessoal aqui. Se bem que tem uns que roubam. É. Você já foi assaltado aqui? Nunca ainda. Ainda? Ainda. Quer ser hoje? Eu queria, eu queria. Alguém quer assaltar ele pra ele sentir como é que é? Não, eu quero. É por um bem. Pro meu trabalho. Imagina ser assaltado e falar, família, foi assaltado. Engajamento. Tá. Tô pensando no que fazer já. Me ajuda. Ou, o que foi? Desculpa demorar, não vi a conversa antes. Fala porra, tô preocupada. O que aconteceu? Tô preso no banheiro do Shopping Dourado. Me caguei todo. Kkk, sério, sério, sério. Não ri. Deu merda. Ah, vai se foderar pra isso? Vai tomar no seu cu. Se limpa. Sei lá. Caralho, esses amigos que eu tenho? É sério. O Shopping fechou. Estou... Sozinho. E carente. Mano, você é doido. Como você deixou o Shopping fechar? Não tem papel higiênico? Grita. Tô sozinho. Cagado. No Shopping. Me ajuda. Chama alguém. É sério? Tô chapada, mano. Sério. Mó brisa você falando isso. Agora eu vou até que localização. Shopping Dourado. Entendeu? Caralho. Tá no Shopping mesmo. Vai cagando. Vai cagando. Pegar o papel toalha de secar a mão. Tá fechado mesmo. Isso é maravilhoso, mano. Tô preso. Enquanto isso no Instagram. Eu quero. Uma galera tá participando. Você vai levar uma galera pra Angola, mano. Eu não vou levar ninguém. Eu não tinha dinheiro pra me voltar. Tô muito empolgado. Vai ser divertido. 23 dias contigo em Angola. Como é que eu vou desmentir isso depois? De volta ao Zap. Filho, preso como? Tem papel aí, só se limpa e gritar. Eu tô com 3 litros de bebida na veia. Pula o muro ou pega comida. Você acha que eu tô em Angola? Rapaz! Consegue vir aqui? Chamar alguém? Consigo, pô. Tô em Cachoeira e Tapemaria interior do Espírito Santo. Mas em 14 horas eu chego aí. Aguenta? Sim. Traz pão. Pão? Chouriço também. Ah, tô com uma ideia. Lembrei, lembrei. Story. Fica aí, galera. Peraí. Peraí. Banheiro. Tão me vendo, né? Peraí. Banheiro. Com licença. Ah, vovô. Ah, vovô. Vão me chamar de cagão. Peraíada. Ura. Com licença. Peraíada. Guia desportada. Ó. CarOffir tentária. Música Já me correu, alguém já cagou no choteu dourado e ficou preso O que devo fazer? Caralho, muita gente Vai no flow de novo Sair de lá Não, não pode falar Ai caralho, e Gui amigo Rodrigo, peraí Aí, se ligue, presta atenção Ele se ligou? Quem foi que ligou? Quem foi que ligou? Me liga pro vídeo que sou surdo Eita porra! O que é isso que é? Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho O que foi essa, mano? Caralho, mano É quem é? O chão valeu Presta atenção, seus drogados, filha da puta Presta atenção Olha aqui Aqui é da polícia A gente tá no congresso da polícia E vocês foram pegos, seus filha da puta Vocês estão presos agora Mostra a teta Não, parei, parei, parei Naldo, me manda um vídeo aí Filha, 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 filha Naldo Fala Ele vai me bloquear Sou eu Tudo bem, irmão? Eu quem? Batista, irmão Vou me bloquear Ele tá pensando que é o número fake Fala aí Vamos pra Angola dançar com o duro Marinho, tua mãe vai também? O que? Naldo Fala Você não pega na minha rola Ah, tua mãe pegar primeiro Aí depois tu fala Tá Minha mãe Caralho Vai me bloquear Fala, viada Oi, Naldo, tudo bem? Não vou te responder Porque eu tô com amigos aqui na mesa Jantando Sabe o que é que tá falando? É um viado qualquer É, aqui é Maurício Meirelles, tudo bem, Naldo? Sabia que era tu Sabe o que é que você sabia? Porque eu sou uma pessoa especial É É Meu irmão, tô doido pra te encontrar E que o senhor dá porrada Não Fica aí 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 Valeu, senhoras e senhores Palmas aqui Palmas pro Batista Miranda Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Amém.